O Beto tem uma missão? Perder 30 quilos em 3 meses. Já se passaram um mês e meio, mais ou menos? É visível o emagrecimento do Beto. Hoje você vai acompanhar um pouquinho do que é que ele tem feito pra perder peso. Roda aí! É uma aula unissex, é pra homem e pra mulher. Como não precisa de coordenação motora, então os homens aderem muito à aula de bike. Eles fazem bike por quê? Pra melhorar o condicionamento físico, principalmente. A resistência pra fazer outras atividades, pra jogar futebol no final de semana. E as mulheres por quê? Porque dá uma torneada muito legal nas pernas, levanta o bumbum, fortalece o abdômen, sem contar a celulite. Que ajuda muito, melhora muito a aparência da pele, faz com que aquele aspecto de casca de laranja do bumbum e das coxas melhore muito. É, realmente a aula é bem puxada. Mas é uma aula acessível. Todo mundo pode fazer. Principalmente quem quer emagrecer. É uma aula intensa. A gente trabalha como se a gente estivesse pedalando em terreno inclinado, em terreno reto. Com sempre carga. A gente aumenta pra subir, diminui um pouquinho na hora de sentar. É uma aula intervalada. Então é perfeita pra quem quer emagrecer. E o Beto tá vindo três vezes por semana, tá se esforçando. Ele não falta. Ele tá sendo um aluno exemplar. Tá em forma de bolo? A aula dura de 35 minutos a uma hora. Perde em média umas 700 calorias. Depende muito da pessoa. A pessoa pode começar perdendo 400, 300 calorias. Mas chega a perder até 800 calorias em uma aula. No início da aula, o que a pessoa sente? Ela sente um desconforto. Por quê? Você fica 40 minutos praticamente sentado num selinho de bicicleta. Você não tá adaptado a isso. Então sente muita dor no osso do quadril e no bumbum. É normal. A partir da quarta aula, a gente fala que calejou. Na verdade, não faz calo. Mas é que a partir da quarta aula, terceira, quarta aula, você não sente mais nada. Se você quer ficar com o corpão sarado, se você quer ter resistência, condicionamento físico legal, a aula de bike foi feita pra você. Aí, é só treinar. É, minha gente. Tem que ter um certo sofrimento aí mesmo, senão não consegue perder peso, né? 30 quilos em três meses não é fácil, mas também não é impossível, não.